Trazer essa ótima notícia que veio lá de São Francisco de Paula. Bom dia a todos aí. Na verdade, é bom dia? Bom dia ainda, né? Mas ontem à noite, a polícia militar recebeu uma ligação de uma mãe aflita. Ela contou que o filho dela, um bebezinho de apenas oito meses, estava engasgado. Quem a atendeu foi o Cabo André. E com muita calma, que é preciso ter nesse momento, ele passou todas as orientações para a mãe realizar um procedimento e desengasgar o bebê. Ela fez, graças a Deus, deu certo. Só que, para garantir que estava tudo certinho, o Cabo André e o Cabo Leonel foram à casa do bebê. Chegaram lá, viram que o pequeno ainda estava com dificuldade para respirar. Estava bem, mas não estavam lá essas coisas. Aí foram ver, ele estava com as narinas entupidas por uma secreção muito densa. E aí com o soro, com uma seringa, eles ajudaram a fazer a desobstrução, ajudaram a mãe, porque é um momento muito difícil. Chamaram a ambulância, a ambulância levou mãe e filho para o Hospital de Oliveira para receber um atendimento, para dar mais tranquilidade. Mas, de qualquer forma, esse primeiro atendimento da Polícia Militar foi essencial para que a vida desse bebê fosse salva. A gente sempre mostra casos assim. E a orientação é essa. Nós sabemos que é difícil, principalmente se for uma mãe, um pai, como dizem de primeira viagem, quando vê um bebê se engasgando ou engasgado. Imagina o desespero. E é muito difícil você manter a calma, manter o controle, mas o certo é você ligar para a Polícia Militar, ou ligar para o SAMU, ou ligar para o Corpo de Bombeiros, ou quem sabe um hospital, onde vai ter uma pessoa que vai te dar uma orientação para você fazer alguma coisa antes de chegar ao socorro. Você não pode simplesmente sair com essa criança sem antes fazer isso, porque isso garante a vida da criança. E, graças a Deus, os policiais militares, o Cabo André e também o outro policial militar, o Cabo Leonel, foram até lá também, ajudaram. Parabéns aos dois. Esses, sim, representam a Polícia Militar de Minas Gerais, as pessoas de bem, trabalham em prol da nossa segurança pública e têm, acima de tudo, também essa responsabilidade social. Parabéns aos dois aí.